Tum, 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 dum, blingum, blingum, blingum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young and lovely A garra de Ibaninha Goes walking and when she passes Each one she passes goes Ah, when she walks She's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes Each one she passes goes Ah, oh, but he watches so sadly How can't you tell her he loves her? Yes, it would give his heart gladly But it's time when she walks through the sea But it's time when she walks through the sea She looks straight ahead, not at him Tall and ten and young and lovely The girl from Ibaninha goes walking And when she passes She smiles but she doesn't see She asks them down the sea So then, she passes by And then they asks A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL